Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 112 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim, Página 5, também coluna de livros, que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. O neão verde ilumina o rosto da mulher. Nos braços, cinco cicatrizes horizontais. Uma em cima da outra, como se fossem linhas de um caderno pautado. No decote, além de seios, vazam seis cicatrizes redondas como asteriscos. São marcas de tiros e de facadas que ela tomou nos seus 47 anos de vida. É Cristiane Jordain, mais conhecida na rua como Cris Negão. Na entrada, antes do acesso às escadas, há uma mesa e uma pessoa. Atrás do caixa, na entrada da boate, uma mulher ruiva, de cabelo preso, em rabo de cavalo e a sombra da barba começando a se pronunciar. Acaricia uma arma que fica ao lado dos maços de dinheiro. Andréa de Maio é grande como Cristiane Jordain. As coxas, preenchidas por silicone, contrastam com os seios pequenos. O nariz cirurgicamente delicado, os olhos profundos cobertos por cílios que não precisam de rímel. Ela é grande, mas não o suficiente para precisar sentar em duas cadeiras. Por mais que haja duas cadeiras na entrada da sua boate, a sua perna esquerda está estendida em uma segunda cadeira do seu lado. A perna está envolvida em uma gaiola metálica, que força os ossos a cicatrizarem no lugar certo, depois de terem sido destroçados por meia dúzia de tiros. Por cima da gaiola, ela veste uma calça vermelho sangue feita pela mão da mãe de Cacá de Polly, uma drag queen de 120 quilos, que é uma das poucas que chama de amiga, sem besuntar a palavra de cinismo. São as duas rainhas da noite do centro de São Paulo se encontrando. Vocês acabaram de ouvir, na voz de Renata Carvalho, um trechinho de Rainhas da Noite, uma história sobre travestis poderosíssimas que formavam uma máfia que comandava muito da noite do centro de São Paulo, décadas atrás. Publicado em audiolivro, Rainhas da Noite é o trabalho mais recente do jornalista e escritor Chico Felice. Sempre que perguntei a vocês, ouvintes, quem gostariam de ver aqui no podcast, o Chico foi um dos mais citados. Pois bem, aqui está o papo com o Chico, que há algum tempo deixou a imprensa convencional para tentar viver da escrita de livros, audiolivros e podcasts. Sim, é o texto que está na base de tudo isso. O Chico também é autor de Ricardo e Vânia, que nasce de um perfil de enorme sucesso escrito para o Buzzfeed sobre a figura conhecida pejorativamente como Fofão da Augusta. Ele também escreveu A Casa, a História da Seita de João de Deus, que tem um subtítulo que já explica bastante, e a biografia Elke, Mulher Maravilha. Chico falou sobre todos esses trabalhos na conversa que vocês ouvirão a seguir. Também comentou o interesse por figuras marginalizadas pela sociedade, as dificuldades para conseguir contar histórias do universo LGBTQ e os percalços para viver de escrita. No final, ainda citou os crimes nos quais se debruça atualmente para livros e podcasts que estão por vir. Chico Felice, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Chico, queria começar contigo falando sobre o Rainhas da Noite. Talvez o seu trabalho mais recente? É difícil delimitar qual é o trabalho mais recente, porque em termos inéditos me parece o mais recente, só que eu acho que depois disso já saiu um livro impresso da Elke, mas que já é um trabalho mais antigo, que saiu primeiro em áudio. Mas eu acho que Rainhas da Noite pode ser um bom ponto de partida para o nosso papo. É, para mim, é ótimo, é o mais recente. Obrigado, Rodrigo, feliz de estar aqui. Como que nasce essa história, Chico? A história de três personalidades da vida noturna de São Paulo, que pouca gente conhecia, é isso? É, nasceu meio disso, nasceu de um sussurro. Acho que muita coisa, para mim, nasce de um nome, assim, nasceu de um nome, a Rainhas da Noite, que era o nome da Jaqueline blá blá blá, que eu, enfim, por causa do ofício e também por causa de interesse pessoal, converso muito com travestis e mulheres trans e homens gays já de uma certa idade, assim, então de 70, 80 anos. E daí sempre nessas conversas, sei lá, com a Cacá de Poli, com a Kelly Cunha, que são, enfim, pessoas essenciais da Noite de São Paulo, ali dos anos 70 e 80, elas sempre me falavam, ah, porque é afinada Jaqueline blá blá blá, afinada Jaqueline blá blá blá. Até que um dia eu não aguentei, mas eu falei, gente, que nome maravilhoso é Jaqueline blá blá blá, assim, eu amo nome, assim. Tem uma outra coisa que também eu sou muito atraído por nomes. E eu adoro alcunhas, assim, apelidos e nome de guerra e tal, e Jaqueline blá blá blá, para mim, está um dos melhores. E daí elas começaram a contar, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que a Jaqueline blá 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 era uma travesti que enriqueceu na Europa, voltou para o Brasil e abriu um prostíbulo de luxo de mulheres trans e de travestis na frente da Igreja da Consolação, e que a elite paulistana frequentava. E eu, tipo, e aquilo não tinha, assim, você vai no Google, não existe essa história. E elas contavam com a maior desfacete, com a maior naturalidade, como se aquilo fosse nada, assim. Então, nasceu da minha curiosidade em relação a Jaqueline blá blá blá, que daí se desdobrou para as duas outras rainhas, assim. Eu entendi que aquilo tinha sido um sistema de poder no centro, né, tinha sido uma máfia, comandada por travestis e mulheres trans, e que tinham duas outras grandes rainhas, que eram a Andréia de Maio e a última delas, que foi a Cristiane de Jordão, mais conhecida como Cris Negão. Da onde surge essa alcunha blá blá blá? É muito boa, porque tudo tem controvérsias, assim. Tudo tem o que as amigas falam que as inimigas falam. As inimigas falam que era porque ela era muito calada. E daí falavam que era meio para ironizar esse silêncio dela, assim, que ela competia em concurso de Miss, e isso é muito uma loucura, assim. E nos concursos de Miss ela ficava absolutamente calada, e daí, para ironizar, falavam, nossa, que blá blá blá, não aguento mais você falando, e daí virou Jaqueline blá blá blá. Que era Jaqueline Welsh, na verdade, porque ela era muito parecida com a Rachel Welsh. Ou, enfim, alguém achou, porque ela mesma não achava, assim. Ela era muito galt, e a Rachel Welsh era baixinha e tal, a atriz. Isso aí são as coisas que as inimigas falam. E as amigas? Se tem controvérsia, tem outro lado. Porque ela era gregária, assim. Porque ela era mesmo falastrona, mas não parece ser verdade. A maior parte das pessoas dizem que ela era uma figura bem taciturna, bem calada e bem prudente. Acho que como qualquer pessoa que chega no poder, você entende o poder da palavra também, né? Você não fica gastando palavra à toa. E acho que ela não gastava palavra à toa. Então, blá 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 era uma ironia desse silêncio dela. Eu já vi algumas entrevistas suas falando sobre esse novo livro, e você fala bastante sobre ir atrás dessa história que não está exatamente documentada, é uma história que está silenciada, é uma história que não tem no Google, é uma história que se a gente vai procurar em documentos, você vai poder falar melhor do que eu, mas vai ser difícil achar documentos que é para comprovar essas histórias. Então, você caminha muito pela história oral do que aconteceu por ali. Como que é para um jornalista trabalhar com esse material oral das admiradoras e das detratoras no sentido de tentar buscar uma verdade factual? Ou joga fora a preocupação com o factual e vai nas possibilidades de verdades e apresenta isso para o leitor? Porque também, na verdade, a gente sabe que o factual, às vezes, é só uma mentira que o jornalista consolida, né? Que tem muito mais nuances por trás de um factual do que... Para mim, é a grande questão. Para mim, foi a grande questão desse... Livro de não só contar a história, mas dizer, olha, está aqui essa história e está aqui porque ela não foi contada até hoje. Está aqui porque você não sabia que travestis... Algumas travestis chegaram a ter 12 apartamentos em São Paulo e andar de limusine, ter arma e mandar matar e ter um poder que você nunca achou que uma pessoa num grupo tão marginalizado pela sociedade poderia ter. E parte muito disso, parte de porque a gente conta algumas histórias e porque a gente não conta outras histórias como sociedade. Porque algumas pessoas ganham biografias e porque outras não ganham. E daí, a partir do momento que você fala tá, quero fazer uma biografia ou uma investigação sobre essas pessoas, vamos ver o que tem de documento. Não tem nada, porque nem no jornal essas pessoas saíam. Quando elas morriam, nem no jornal elas saíam. Sendo que elas eram riquíssimas e poderosíssimas. Daí você não tem mais... Você não tem muito recurso de arquivo, né? Que é o tal do silêncio arquival. Você não tem um arquivo onde buscar o que essas pessoas foram. Daí como é que você vai contar essa história sem esse arquivo? E eu assumi nesse livro um método de pesquisa que era eu entrevistei o máximo de pessoas possíveis que viveram essa realidade. E esse é o relato oral, é a história oral dessa parte de São Paulo. Porque a sociedade desprezava tanto essas pessoas e jogava lá tão pras margens que nem no jornal elas saíam, nem na polícia. Você vai ver BO e processo. A Andréia de Maio tem um processo. Sendo que ela cometeu muito mais crime que isso. A gente sabe que ela cometeu muito mais crime que isso. Mas era tão abjeto, era uma coisa que era tão colocada na margem que nem para ser processada, elas eram nem BO tinha direito. Não tinha nada. Então, esse livro para mim foi um grande dilema e é um grande prazer. Acho que o mesmo peso de dilema e de prazer que foi essa é a versão das pessoas que viveram essa realidade. Então, eu entrevistei mais de 100 pessoas que viveram, que conviveram, desde as pessoas que eram as amigas delas até uma pessoa que foi escravizada pela Andréia de Maio. Um jovem que foi levado para a casa dela como empregada doméstica, porque na época ele era travesti, depois ele destransicionou. Hoje em dia ele se apresenta como homem e que foi escravizado. Ficou trabalhando lá por meses sem ganhar nada, apanhando. Então, enfim, acho que é um retrato... Aí entra a pluralidade. Se você fala com muita gente de muitos lados, você consegue um mapa mais ou menos justo do que foi essa realidade. Eventualmente, em trabalhos com uma linha semelhante a esse seu, eu vejo algumas pessoas... Não chega nem a ser uma crítica, mais um resmungo pouco sustentável, mas que existe com... causa um certo buchicho. Reclamando de jornalistas, de pesquisadores que se debruçam sobre figuras que estão longe de serem santas, que não são pessoas para serem santificadas. Como que você... Eu acho que você, às vezes, passa por isso também. Antes da gente começar a gravar, você estava falando do seu público, do público que você conquistou por conta do livro João de Deus, As Senhorinhas do Interior. Não sei como elas reagiriam ao Rainhas da Noite. Mas, para essas pessoas, como que você explica a opção por contar histórias que não está preocupado em ser edificante, a não ser edificante, de ser inspiradora, a não ser inspiradora? É uma preocupação muito grande, porque tem muito um crivo moral, né? Acho que, por muito tempo, a gente achou que a gente precisasse só fazer biografia de pessoas que fossem louváveis, de pessoas que fossem um exemplo. Então, ah, o Garrincha, ah, o Chateau... Então, são pessoas que... São excelentes biografias, as duas que eu citei, e as duas são completas no sentido de trazem falhas das pessoas. Mas por que a gente escolheu essas pessoas? Por que a gente não olha para outras, assim? Por que a gente não olha para pessoas que não são o homem hétero de sucesso? E eu tento explicar dizendo que é uma boa história. No fim, é só uma boa história. É sensacional. Eu me convenço que eu preciso escrever uma coisa quando eu começo a entender aquele universo e acho ele sensacional. Eu acho o João de Deus e a casa que ele criou ali, o centro que ele criou, e aquele polo de lavagem de dinheiro e lavagem de fé e lavagem de esperança em Abadiânia, tão sensacional quanto o que a Andréa de Maio criou no centro de São Paulo, que foi a primeira boate de uma travesti para travestis, porque elas não podiam entrar em nenhuma outra boate e elas iam com o carro importado, porque elas voltavam da Europa com dinheiro e compravam carro em cash, em dinheiro, compravam carro conversível e daí na rua Amaral Gurgel, ali embaixo do Minhocão, no centro de São Paulo, se formava um trânsito de conversíveis às quatro da manhã. Para mim é isso. As coisas são sensacionais e precisam ser contadas para não serem esquecidas nesses dois casos, tanto no caso do que o João de Deus fez ali no interior de Goiás, quanto no caso do que a Andréa de Maio fez aqui no centro de São Paulo. É importante que as pessoas tenham claro na cabeça que a gente jornalista quando escolhe contar a história de alguém, quando escolhe entrevistar alguém, quando, enfim, resolve se debruçar sobre a vida de alguém, não quer dizer, necessariamente, que a gente vá tatuar essa pessoa nas costas por um quadro na parede, acordar todo dia e falar, ó, como eu te admiro. Não é homenagem. Isso, um livro não é necessariamente uma homenagem, um livro é só uma história, né? Rainhas da Noite, É o que Maravilha, Ricardo e Vânia, Os Casos de João de Deus, como você chegou a cada uma dessas histórias, eu mais ou menos consigo imaginar, mas em que momento essas histórias deixam de ser meramente histórias que te interessam e passam a ser objetos pelos quais você vai se debruçar, investigar e falar, tá, isso aqui eu vou transformar em trabalho de verdade, não vai ser só uma história que eu tenho interesse. Eu não vou ficar só esperando alguém fazer um livro, sou eu que vou fazer um livro sobre isso. Super. Acho que na maior parte dos casos é quando, é uma cena, assim, eu me deparo com uma cena que de fato aconteceu, alguém me narra uma cena, eu descubro em documentos ou filmagens, enfim, uma cena que, para mim, é muito forte, que eu penso, puta, isso tinha que estar num livro. E eu sei exatamente qual é a cena de cada um deles, assim, para mim, a cena na casa do João de Deus, eu fiquei convencido de que era um livro quando, eu fiquei sabendo que tinha orgia ali no começo, assim, que ele era, quando ele ainda era uma coisa mais alternativa e mais curandeira, moravam muitos jovens lá, era quase que uma comunidade hippie ali no fim dos anos 70, parecida com a do Osho, e as pessoas que moraram lá começaram a narrar que elas faziam um orgia à noite, eu falei, pronto, esse livro precisa existir. No caso do Ricardo e Vânia, foi na ligação quando o Ricardo estava internado no hospital do Mandaqui, e a Vânia fez a ligação de vídeo com ele, e ele olha para a Vânia, que tem o rosto deformado pelo silicone como ele tinha, e pergunta, eu estou falando comigo, ela fala, Ricardo, sou eu, sou o amor da sua vida, e todo mundo começa a chorar, pronto, o livro precisa existir. Deixa eu interromper o do Ricardo e Vânia, porque, tá, o livro precisa existir, mas antes disso, teve um interesse muito legítimo na figura do Ricardo para você fazer todo aquele perfil que você fez para o BuzzFeed. Então, o que levou o livro a existir foi um desdobramento do interesse inicial. Antes, o que foi esse interesse inicial? A figura ali do centro de São Paulo? Para mim, são coisas completamente divididas, completamente independentes. Eu não queria fazer esse livro, o Ricardo e Vânia, por muito tempo, eu não quis. O contrato do livro que eu assinei com a Todavia, primeiro, não era a continuação da história do Ricardo, que era conhecido como Fofão da Augusta. Eu não queria mais mexer nessa história. Para mim, o perfil que saiu no BuzzFeed, que viralizou, estava ótimo, estava de bom tamanho. Porque eu tinha medo de cair numa lógica de exploração, de só porque fez sucesso vamos fazer mais coisas. Eu fui procurado por produtora de TV que queria fazer um documentário com ele, trancar ele numa casa e levar as famosas que ele tinha cortado cabelo e feito maquiagem para reencontrar ele naquele estado deplorável que ele estava. Então, eu não queria de jeito nenhum. Foi quando eu conheci a Vânia e vi que a história da Vânia era sensacional, que ela tinha ido para a Europa, transicionado e meio revolucionado o mercado do sexo, porque ela mudava de nome e de identidade de tanto em tanto tempo para manter o interesse do público aceso. Falei, cara, a história da Vânia é um livro, então por que não colocar ela junto com a do Ricardo e mudei o meu projeto de livro. Eu não queria escrever mais sobre o Ricardo só pelo sucesso, sabe? Acho que o sucesso é muito perigoso no sentido de vamos fazer Game of Thrones 3, 4, 5, 6, 7, 12, sem querer comparar, mas enfim, é isso. Quando o mercado entende que uma coisa sai bem, uma coisa vende, ele tende a reganhar os olhos e querer mais daquilo e acho que cabe a quem vai fazer dizer, não, esse é meu limite, não vou fazer isso. Então, no começo falei, não, não vou fazer um livro sobre isso. daí foi preciso eu conhecer a Vânia e ficar de boca aberta com a história da Vânia pra falar, tá, acho que nós temos um livro aí. E rendeu tanta grana quanto o Game of Thrones? Tá chegando perto? Cara, não rendeu, eu acho que não rendeu um figurino de Game of Thrones, não rendeu um vestido da Calícia, assim. Compra nem o bonequinho de dragão o Game of Thrones. Nossa, exatamente, eu não compro uma passagem pra Croácia onde eles gravaram. quem me dera, quem me dera. Voltando às cenas, me conta do Rainhas da Noite e da Elk. Pra mim foi foi o trânsito, foram duas cenas, o trânsito de conversíveis dirigidos por travestis e mulheres trans que moravam na Europa e vinham passar o verão no Brasil, né, que era o inverno europeu, daí compravam, quando elas começaram a me mandar cada uma foto dela em cima do escorte conversível do carro que elas compravam em dinheiro quando elas chegavam eu falei, cara, como a gente não sabe disso, como a gente não sabe que isso existiu, assim. E da Elk, a Da Elk foi um pouco diferente porque eu tive aquela convivência com ela ainda na faculdade, assim, eu comecei a entrevistá-la na faculdade pra dez anos depois fazer o livro, mas tem também cenas, pra mim, que são mais singelas, assim, da Elk, que são ela jogando dinheiro nos amigos, assim, sempre que ela sabia que um amigo tava em crise financeira, tava na pior, ela não queria falar a respeito, então ela pegava um maço de dólar, jogava, batia na porta do amigo, o amigo abria a porta, ela jogava um maço de dólar em vocês, virava as costas aí andando, assim, eu acho isso muito sensacional, assim, é muito singelo, mas muito sensacional. Eu falei, eu brinquei com a questão do dinheiro do Game of Thrones, mas não foi por acaso, quem te acompanha percebe que você tem lançado muita coisa nos últimos anos, num espaço de três, quatro anos, saíram aí quatro livros. Foram quatro livros em quatro anos. Só que o Dael que começa a escrita dele de alguma forma ainda na época da faculdade, ali no seu TCC, o Ricardo Ivânia, ele já tem uma base muito grande pra virar livro depois, antes da ideia do livro, e aí vem o João de Deus e o Cainhas da Noite. como que tá sendo esse momento da sua vida e como você vai dosando esse processo de apuração para novos livros, resgate de apurações antigas e pensar em outros livros e escrever, de fato, escrever, publicar, dar entrevista, viver a carreira como escritor. É uma grande bagunça, assim, minha casa é um... Além de tocar podcast, fazer... Uma feira. ...feiros. Pra mim dá tudo igual, sabia? Pra mim não tem muito essa divisão do que é livro e o que é podcast. Pra mim é exato o mesmo processo de escrita. Claro que você pensa o texto diferente. Hoje de manhã eu tava escrevendo o roteiro de um podcast e eu leio, eu me gravo e daí eu preciso mudar, eu preciso simplificar muitas construções que cairiam bem num livro ou não caem bem num audiolivro ou não caem bem num podcast porque não cabe na boca. Se você coloca muita inversão, você vai ler o parágrafo e é horroroso. Você esquece quem é o sujeito, você esquece de quem você tá falando. Então eu tava fazendo isso. Inclusive minha manhã foi dedicada a reler um roteiro de podcast, gravar na minha própria voz e entender tá, isso aqui tá meio literato demais, por mais que não tenda a ser literato demais, pelo contrário, e meio ir adaptando e cortando a unha deles. Mas foram quatro livros em quatro anos porque eu escolhi tentar viver disso. Eu escolhi não ter um emprego na imprensa, que é onde eu tinha trabalhado até o lançamento de Ricardo e Vânia, ou um emprego em outro lugar, na televisão, enfim, escrevendo outras coisas. Eu escolhi tentar viver de escrever. E pra isso eu preciso publicar ali mais ou menos um livro por ano, eu imagino, e fazer outras tantas coisas. Fiz livro pra indústria farmacêutica durante a pandemia. O que salvou um ano da minha pandemia foi que eu escrevi um livro pra uma empresa farmacêutica grande que teve aquele momento também ali que tudo sumiu, né? Veio o vírus e todos os contratos desapareceram, as pessoas desapareceram, você não sabia mais se ia ter emprego ou não, e foi o que salvou meu ano de 2020, foi 2021, primeiro semestre. Bom, muita gente que ouve podcast também sonha em viver e descrever. Você já está em condições de dar dicas ou dar contra-dicas, tipo, olha, eu não posso falar o que você faz, mas não faça isso de jeito nenhum. É que é difícil, assim, mas eu vou ser... Não queira viajar pra Europa todo mês? É, eu não, eu acho que primeiro, não aposte todas as suas fichas num livro só. Só existe um torturado, assim, não parta do pressuposto que você vai escrever torturado, existe um torturado. Existe um livro que vai vender centenas de milhares de exemplares no mercado brasileiro. A cada, sei lá, a cada encarnação, assim, não é uma comum. Então, na prática, tenha uma estrutura, se possível, assim, tenha pequenas fontes de renda que vão poder te segurar pra não depender da vendagem de um livro, não depender da adaptação de um livro, não depender do dinheiro que vai ler de um livro. Eu sei que a pior coisa que um autor pode dizer é não dependa de ser autor ou autora pra viver. Tente não depender, assim, se você conseguir não depender de ser autor ou autora pra viver, talvez você consiga ser autor ou autora. Na imensa maioria dos casos, é claro, daí você pega um Paulo Coelho, você pega tem gente que consegue viver frondosamente. Acho que não é o caso do grosso das pessoas. Voltando aos seus livros, a gente fala de uma estrela na nossa cultura pop, de personagens da noite de São Paulo, de um vigarista que estuprava se aproveitando de poderes supostamente divinos. Como que você acha que essas histórias se relacionam com esse Brasil que a gente tem hoje aí? Porque parece que são histórias que na superfície elas são muito contraditórias, elas mostram o embate de Brasil, mas aí na hora que a gente vai além da superfície e olha principalmente pra história com mais detalhes, ali de João de Deus mostra que é só uma fachada que quer se projetar de uma forma muito diferente do que seriam essas outras figuras da noite, principalmente. E tentar se afastar de um passado que era muito próximo, inclusive. Ele foi muito, ele foi uma figura muito do submundo, ele foi uma figura muito marginalizada, ele foi expulso de Abadiânia, pelo padre quando ele chegou. Então não é que ele sempre foi o establishment, ele sempre foi o grandeiro mais famoso do mundo, não, ele era um párea, ele era um bandido que fazia truques, ali truques que ele aprendeu no circo pra enganar as pessoas. O padre expulsa ele da cidade e daí, 30 anos depois, a Oprah tá lá, sabe, porque ele consegue enganar tanta gente e criar uma fama tão solidificada que ele vai de párea a establishment, assim, ao curandeiro de todos os presidentes. Então acho que tem sim muita coisa ligando aos trabalhos que eu ando fazendo que é meio, eu gosto da margem, assim, eu não gosto do centro, eu não gosto de trabalhar no centro, eu não prestaria pra escrever esses perfis excelentes, inclusive da Piauí, sabe, perfil de 20 páginas sobre o, sei lá, presidente da Câmara, não prestaria, assim, não me interessa quem tá no poder, me interessa quem tá muito longe do poder, ou quem teve muito longe do poder no caso do João de Deus, porque ele tinha acabado de cair do poder, né, e a parte da história dele que mais me interessa é meio essa trajetória dele de salafrário, charlatão, até uma pessoa respeitável, assim, isso é muito maluco como aconteceu esse salto. Você acredita em pessoas que não tenham margem dentro de si? Ou são pessoas que só optam por projetar apenas o centro e vender apenas o centro? Sei lá, o presidente da Câmara, ele deve ter a parte de margem dele e só não é explorada por quem vai fazer esse perfil pra Piauí. É, eu acho que é mais difícil de se explorar, né? Tem uma questão de trabalho também. É só uma questão de vontade do jornalista. Exatamente. Não tá acessível, enquanto tá muito mais acessível eu conversando com várias travestis de 70 e poucos anos de idade, a verdade tá muito mais acessível, se não a verdade, versões diferentes dos ocorridos e... Elas são muito mais abertas, são pessoas que estão muito mais abertas, assim, acho que eu aprendi isso no meu tempo de ofício, que é as pessoas pra quem ninguém tá olhando são muito mais abertas do que as pessoas pra quem tá todo mundo olhando, assim, e acho que também é uma questão de, sei lá, minha sensibilidade mora mais ali do que fazer um perfil do Faustão, assim, eu prefiro, tem alguma coisa em mim que prefere. Teve algum momento da sua carreira, Chico, que você percebeu que você sentou e pensou tomando cerveja, tomando cachaça, não tomando nada, jogando videogame, sei lá, no celular, falou, puta, o universo LGBTQ realmente é uma praia que tem muita história apagada, muita história que precisa ser resgatada, muita história que tem que ser contada e é nisso aqui que eu vou. Ou foi meio que uma consequência da sua trajetória de vida estar nesse universo e ir contando histórias desse universo? Cara, eu sempre soube porque era o que eu vivi, assim, e eu vivi com intensidade, assim, eu fui um moleque que veio pra São Paulo com 17 anos, mais jovem bicha, e eu saía quatro, cinco meses por semana, e eu vivi a noite, assim, eu vivi cada coisa, assim, e cada biboca do Lago do Arocho, e cada lugar meio inacreditável, mas eu fui desestimulado a carreira inteira, pelo contrário, assim, a vida tentou que eu não escrevesse sobre isso, assim, a carreira tentou que eu não escrevesse sobre isso, eu sofri homofobia num jornal em que eu trabalhei, eu já tive autor muito famoso me dizendo que legal seu primeiro livro é sobre o universo LGBTQ, não escreva outro ou você vai ser considerado o escritor que só consegue escrever sobre o universo LGBTQ, é isso, assim, não foi, pelo contrário, assim, foi difícil conseguir as oportunidades pra publicar, assim, muito mais do que conseguir a sensibilidade, eu já ouvi, eu lembro de ter feito um perfil da Silvete Montilla, que é uma drag queen maravilhosa, assim, estrelar, que mereceria ter uma fortuna, enfim, ela ganhou bastante dinheiro fazendo show, enfim, Rainha da Noite, do humor, e ele passou por um editor heterossexual e o editor olhou pra mim e falou, mas não é nada, não é nada demais uma drag queen ter uma BMW, sei lá, o carro que ela tinha na época, uma Mitsubishi, uma Pajero, era um carrão, era um carro que a gente tem de achar que só um médico tem, e a Silvete ia de boate em boate no centro de São Paulo com esse carro, ele leu a matéria e falou, não, eu conheço várias drag queens, não é nada demais ela ter esse carro, e aquilo me feriu de morte, tipo, óbvio que ele não conhece nenhuma drag queen de centro de São Paulo, óbvio que ele não entende o que essas pessoas vivem, óbvio que ele só estava dizendo aquilo, porque era um embate de poder, narrativa é poder, a história que a gente vai contar é o poder, e você dizer num jornal que, olha, essa drag queen fazendo show em boate fuleira conseguiu juntar uma pequena fortuna porque ela tem carisma e ela é amada e ela é uma baita artista, é confrontar um pouco o senso comum, não deveria estar ali, e isso não aconteceu só uma vez, aconteceu muito mais, já ouvi explicitamente que eu não deveria escrever sobre o universo LGBTQ, quando eu trabalhava em jornal também, com uma notícia maravilhosa que era que o Silvio Santos começou a deixar mulheres trans entrar na plateia dele, que é exclusivamente feminina, né, daí de repente, uns 10 anos atrás, tem uma mudança ali que ninguém sabe o que aconteceu, que ele começa a deixar entrar mulher trans, porque até então era uma política meio transfóbica que só pode mulher cis, e daí eu acompanhei uma caravana de mulheres trans que saiu do centro, encontrou com o Roque, enfim, a notícia era fenomenal, deu muita leitura, o que mostra que o público tinha interesse, assim, ficou entre as mais lidas do fim de semana no jornal onde eu trabalhava, mas eu fui chamado na sala de uma chefe e ela brandindo o papel na minha mão, assim, o papel na mão dela, ela falou, a gente espera mais de você, você nada de braçada para escrever essas coisas, a gente quer que você escreva de outras, e daí eu fiquei pensando, tá, se eu não for escrever sobre o meu universo, quem vai? o senhor de 57 anos que cobre os commodities? Não, é óbvio que tem que ser eu, assim, então acho que foi um processo longo que só se sedimentou meio agora, assim, é uma segurança muito nova ainda, é uma segurança muito adolescente que eu tenho. Realmente, é difícil imaginar que os caras vão chegar no repórter deles de política externa e falar, você nada de braçada em política externa, vai lá para o centro de São Paulo. Queremos que você vai escrever sobre seitanejo, entendeu? Não vão fazer isso. Pouco antes a gente começar a gravar a conversa, você estava comentando do seu público. Quem que é o seu público? Quem são as pessoas que leem seus livros? Eu não faço a menor ideia. que leu o do João de Deus e quem é a pessoa que leu os outros? Eu acho que os outros estão com um perfil mais próximo do que o do João de Deus. Eu acho que, assim, se precisar dar uma cara ali para essa coisa amorfa que é quem leu, eu acho que Ricardo e Vânia, e é o que são um público mais urbano, se são um público mais relativamente jovem, mais relativamente que acreditam em direitos humanos e acreditam em histórias desse tipo, mas aconteceu uma coisa muito maluca com a casa, que é o livro sobre a história da seita de João de Deus, que vendeu bem, mas no meu círculo eu não cruzo com ninguém que tenha lido, assim, e daí quando eu recebo mensagem, recebo e-mail, recebo... São pessoas completamente fora, assim, são senhorinhas do interior de Minas, são aposentadas de Porto Alegre, é a advogada, isso aconteceu literal, a advogada de Belém do Pará, que levou várias amigas e hoje em dia se sente pra badiana e hoje em dia se sente muito mal em relação a isso, então, acho que foi um ponto ali fora da curva para um público que tende a ser a galera que escuta podcast, tende a ser, acho que um pessoal mais jovem, mas a casa foi muito maluco, tanto que tem gente que chega até mim, sei lá, na rede social, Instagram e tal, e toma um susto, assim, porque eu sou meio biscoiteiro, assim, eu não sou muito o autor distante, assim, não, eu posto fotos sem camisa, eu posto fotos do meu cachorro, eu posto muita idiotice, eu sou uma pessoa muito extrovertida e muito idiota, assim, que não é bom para a minha carreira, eu já ouvi, inclusive, no meio literário. E essas senhorinhas, elas normalmente te escrevem para agradecer, só para compartilhar a impressão da leitura, para querer defender o João de Deus? Cara, ninguém quis defender o João de Deus, sabia? Durante a apuração desse livro, quiseram, mas depois que saiu, acho que para tudo tem limite, assim, teve uma pessoa, as únicas defesas que de fato ocorrem que são ex-seguidores deles, são sempre na linha de, ai, não, tem segredos que o mundo ainda vai saber e que vão mostrar que ele não era assim, você fala, tá, qual é o segredo? Estou com o gravador ligado e todo o tempo do mundo pode me contar, não, são segredos, sabe, defesa difusa de um dia, história, vai, tá, então o que aconteceu? Me conta, me conta porque ele era uma pessoa boa, então me conta porque ele não cometeu esses crimes, não, são coisas complexas que requerem iniciações em magias e dizem, ah, tá bom, gente, tá bom, entendi, não tem fato nenhum, assim, é só, é só sua vontade de que ele fosse uma pessoa boa, entendi, mas ninguém... Todo mundo passar por uma lavagem cerebral pra acreditar nisso. É, porque no começo você ainda fica um pouco intrigado quando a pessoa diz, ah, eu tenho aqui segredos que se vierem a público vão mudar essa história, claro que sua alma de jornalista acosta e você fala, não, quero muito saber, daí quando você cruza com isso pela centésima vez e você entende que é só um discurso pra própria pessoa ser afastado do quanto aquilo foi criminoso, quanto aquilo foi nefasto, dizer, não, eu tenho aqui no meu íntimo a pureza, deixa de ser interessante pro livro, sabe, deixa de ser interessante pra narrativa, e daí eu falo, tá bom, então você tem uns segredos de que ele era uma pessoa maravilhosa e guarde os seus segredos, fique com eles. Antes do nosso papo eu abri pra alguns ouvintes mandarem perguntas, pra quem quisesse fazer perguntas, e a Letícia Vasques, ela quer saber de você como que é o processo de cortar o texto, ela diz que a biografia da Elk Maravilha é enxuta, tem a ver com o seu estilo? Acho que tem a ver com o estilo da Elk, talvez tenha a ver com o meu, esse livro foi pensado pra ser, primeiro de tudo, ele foi pensado pra ser um audiolivro, quem me contratou foi a Mariana Rolier da Storytel, e teve a ideia, ela sabia que eu tinha essas entrevistas com a Elk que eu fiz quando eu tinha 20 anos de idade, estava na faculdade, eu tive uma dúzia de entrevistas com a Elk que não deram em nada, e ela falou, você não quer usar essas entrevistas e viajar ao Brasil pra escrever um perfil biográfico da Elk? Falei, cara, quero, então tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o formato de audiolivro, que precisa ser muito coloquial, uma linguagem muito oralizada, e capítulos relativamente curtos, tem ali um limite de tempo cada capítulo, tem um tamanho cada capítulo, mas acho que mesmo que não tivesse esse gesso, não tivesse essa marra, eu ia querer muito que fosse um livro curto e um livro forte, porque era a Elk, pra chegar num público da Elk, ela era uma artista muito popular e ela era uma artista que chegava em muita gente, acho que quanto mais se dificulta o acesso de um livro, que já é difícil, a maior parte dos brasileiros se sente intimidado por livro, acho que esse é o público que mais me interessa se eu pudesse escolher, não posso, mas se eu pudesse escolher são as pessoas que lêem pouco, eu queria ser lido pelas pessoas que lêem muito pouco, porque tem medo de livro, então fazer um livro curto, fazer um livro o mais divertido possível e objetivo e potente e barato, pra mim é o ideal, quanto mais você conseguir ser conciso e mais conseguir chegar em mais gente, maior a alegria. Porque é um público muito maior do que de leitores assíduos. Imagino que possa ser, porque está dormindo, as melhores mensagens que eu recebo, e já aconteceu de eu receber algumas, é eu não estava conseguindo ler livro na pandemia, eu sentei e li Elk em uma noite, eu não, fazia anos que eu não li um livro, eu peguei Ricardo e Vani, eu li, e agora eu vou ler mais livros, é isso, assim, eu não sei, assim, eu gosto de jogar, talvez por ser uma pessoa que não é exatamente do universo dos livros, eu gosto de jogar do lado de quem também não é do universo dos livros. Você falou um pouco aí sobre pensar o Elk direto já para o audiolivro, há outras especificidades de se criar algo já pensando em ser um audiolivro, não um livro impresso direto? Acho que tem um pouco, assim, de libertação, de não carecer de imagem, que foi uma coisa que eu só me dei conta depois que Elk ia sair em papel, que é, precisa ter um caderno de imagem, né, quando você está fazendo um audiolivro, você não precisa ficar colecionando imagem e ficar, achar, então eu tive que ir atrás de novo da certidão dela, porque eu tive acesso a uma certidão que provava que ela não, ela era alemã, que ela não tinha nascido na União Soviética, como ela dizia, só que eu não tinha guardado uma cópia, daí quando foi sair o livro, eles falaram, é bom ter uma cópia disso impresso, eu arredo, eu tive que voltar para Bragança Paulista para pegar uma cópia, tem essa liberdade, mas de resto, para mim é muito parecido, assim, porque eu tendo a escrever de uma maneira muito coloquial, assim, eu me esforço para ser o mais coloquial possível e o mais fluido possível, assim, acho que entre estética e fluidez, eu fico com a fluidez, entre a pessoa ler o livro até o final e sair desse livro sentindo alguma coisa e a pessoa ser arrebatada a cada duas linhas ou a cada parágrafo, eu prefiro que a pessoa termine o livro, então acho que é isso, assim, mas tem essa coisa um pouquinho do tamanho, dependendo de para onde você vai escrever, a empresa já tem ali um formato, então tem cada capítulo tem que ter uma hora, cada capítulo tem que ter até uma hora e meia, daí depende do contratante, mas tirando isso, acho que são leves ajustes quando o texto já está pronto, muito mais do que escrever pensando para o áudio, você ajusta quando já está escrito, como se fosse um livro. E você é um consumidor de audiolivro? Muito. Já era antes? Eu só ouvi Mob Dick, sim, há anos, eu ouvi Mob Dick inteiro na esteira. Você não está sendo parado pela Storytel para falar isso, não? Amor, não, sou cliente da Amazon, que é o Audible, sou cliente de todas, assim, não estou nem, eles vão até ficar bravos comigo, mas eu estou lendo o novo, estou ouvindo o novo do Gary Steinger na Audible, que é aquele My Country Friends, porque é mais barato do que comprar com o dólar na altura que está, é mais barato do que comprar uma versão impressa. Da Evelyn Gasparin, ela disse que assistiu ao Veneno na HBO e pergunta se você não pensa em fazer uma minissérie e do Ricardo Ivânia, ela disse que queria. Minha camiseta é da Cristina Veneno, inclusive, eu estou focando agora na minha camiseta, eu baixei a câmera, é a Cristina Veneno. Olha, a Evelyn vai gostar. Eu amo, sou obcecado, assim, acho que sim, Ricardo Ivânia vai virar filme, né, ia ser o Paulo Gustavo que ia ser o protagonista e o produtor executivo, ele ia pagar para o filme existir porque ele queria muito atuar num drama e ele tinha gostado do livro. Agora voltamos a estaca zero porque ele morreu de Covid, num episódio tristíssimo e Veneno também já estou... Veneno, aqueles, a louca, a Rainhas da Noite também já estou em negociação, já estou quase fechando para virar série. Na hora que você escolhe contar essas histórias ou está escrevendo o livro, você já vai pensando também em possíveis desdobramentos para esse texto? Porque para quem quer viver disso é uma parte importante hoje. E seria hipócrita eu dizer que não, assim, sim, claro, porque me dá muito mais dinheiro quando é adaptado para a televisão ou para o cinema do que por vendagem, então vai me garantir que eu posso escrever outro livro. Se eu vender a adaptação de um livro meu, eu vou poder escrever outro livro. É meio vender o almoço para comprar o jantar. Quanto que dá mais dinheiro, Chico? Se não precisar falar em cifras exatamente, mas dá duas vezes mais? De três a quatro vezes. De três a quatro vezes. Tá. É considerável. É melhor ganhar três a quatro vezes mais. Acho que eu sou mal pago para escrever livro também, porque eu comecei muito cru e muito não sabia. Acho que eu assinei para qualquer coisa, mas está tudo bem. Voltando ao Ricardo e Vânia, antes do livro, antes de até surgir a ideia do livro, que você falou que surgiu ali quando o Ricardo falece, como que você foi percebendo e foi se sentindo com a repercussão que a reportagem teve? Que me causou uma surpresa muito positiva quando eu vi todo aquele barulho sendo feito com uma história de fôlego, uma história de um personagem que muita gente vai virar a cara. Como que você reagiu àquele barulho que fez no BuzzFeed? A partir do BuzzFeed, aliás, fez em várias redes, né? Eu não reagi, né? Acho que eu congelei, assim. Acho que eu paralisei e fui ficar com o Ricardo, assim. No dia que foi publicado, eu fui ficar com o Ricardo porque eu tinha medo que ele fosse explorado, né? Porque no texto eu revelava que ele tinha ali 30, 40 mil reais que ele podia retirar de uma herança. Então, eu tinha medo que alguém fizesse alguma coisa ruim com ele. Então, eu passei o dia seguinte a publicação inteira com ele e as pessoas começaram a parar ele na rua, chamar ele pelo nome, que foi muito maluco, mas acho que o caminho que eu optei é a negação, assim. Desde então, é a negação. Ignoro fingir que nada está acontecendo e continua trabalhando, assim. E como que foi saber depois da morte dele? Tão pouco tempo depois de tudo isso? Foi um puta de um parque, foi horrível. Eu estava na meia lua de mel e eu tive que ligar para a família dele, assim. Porque está aí, se tem uma coisa, uma conquista profissional que eu já tive na minha vida foi as pessoas do Hospital Mandaqui, onde ele estava internado depois que saiu o perfil, sabiam a história dele por causa do perfil, me procuraram por causa do perfil para dizer que ele tinha morrido. Então, eles não teriam tido contato com a família dele se não tivesse... Então, eu tive da meia lua de mel ligar para o irmão do Ricardo e avisar que o Ricardo tinha morrido e que tinha aquele... Porque vem um corolário de trâmite, né? Com a morte, assim. Não é simples. Não é você morreu ou a coisa está resolvida. Não, você morreu. Começa um livro do Kafka, assim, que tudo é papel e tudo é cartório e tudo. Mas, enfim, eu tive que dar a notícia e foi horrível. Foi um puta de um parque. Hoje mostrei um podcast que se propõe a contar histórias indo além dos memes, mostrando o que há por trás desses memes. De certa forma, esse trabalho com o Ricardo de mostrar quem era o Ricardo, alguém muito além do Fofão da Augusta, foi um ir além de um meme que já existia em São Paulo antes até da popularização da internet, né? É, eu acho que pra mim é tudo... Sabia que é tudo igual? Assim, eu sou muito simplório nesse sentido, assim. Pra mim, ah, é o que também é isso, Rainhas da Noite também é isso, assim, é meio ter dúvidas sobre essas pessoas e é real, assim. Eu sempre quis saber quem era a Bete, do Trote da Bete, que é um meme muito famoso do Chupinha, assim. Eu sempre quis saber, assim, e não tem muito... Pra mim, é tudo a mala coisa. Pra mim, é tudo igual, assim. Inclusive, não sei quando isso vai pro ar, mas a segunda temporada tá prestes a ir pro ar, assim. Tá prestes a estrear, é mais longa, é mais legal, é muito mais maluca que a primeira. Eu tô muito feliz com ela. Pedro Carlos Leite, qual é a diferença da boa literatura para a má literatura? Caralho, velho, não faço a menor ideia. Você tem algum palpite? Eu acho, inclusive, perigoso, né? Porque acho que você criar essas duas caixas, você dá o poder de alguém escolher, assim. Acho tão perigoso você dar esse poder pra alguém de dizer o que é bom e o que é ruim. Ô, Chico, eu criei o podcast pra trazer pessoas aqui pra responder as perguntas que eu não sei responder também. Não joga essa batata quente pra mim, não. Vamos abrir uma caixinha de perguntas no Instagram do podcast e vocês respondem pra gente. Pronto. E o que vem pela frente, Chico? O que você está trabalhando? De novo, inédito. Não quero saber da adaptação. Eu tô fazendo muito história de crime, porque tá na moda, né? Tá muito na moda história de crime. Então, eu tô fazendo, investigando duas histórias de crimes completamente distintas. uma inicialmente vai ser livro e podcast ao mesmo tempo e a outra vai ser só podcast. Então, eu tô quase terminando uma e a outra já existe, mas eu ainda preciso de uns meses pra terminar. Eu tô escrevendo uma e a outra já tô meio... A investigação já tá ali pela metade. Pode falar um pouco mais sobre essas histórias? Posso. Um é um crime histórico que eu mesmo não conhecia e daí um contratante me chamou a tensão. Um instante, achei que você fosse falar um é um crime histórico que eu mesmo pratiquei. Então, eu matei ele. Eu ouvi em exato. Eu tô dando essa excursiva que eu tô confessando. Não, que eu mesmo não conhecia e daí quando uma pessoa falou olha, eu quero te contratar pra fazer esse podcast me contou o que era o crime. Eu falei, cara, como eu tenho essa falha de caráter que eu não conheço esse crime. É um crime muito louco da elite, assim, não é de gente pobre. E o outro, que nunca foi resolvido, nunca foi solucionado e nunca foi julgado e o outro é a história mais louca que eu já cruzei. É até difícil de definir, agora eu dei uma hesitada eu olhei pro infinito e tentei pensar mas é a história mais maluca que eu já cruzei que começa com o interesse por uma pessoa que mora na rua ou tá em situação de rua e termina sendo uma coisa internacional um crime internacional. É difícil contar sem entregar e sem parecer lorota assim, é meio inacreditável. Não deve ter sido fácil vender essa ideia. Cara, pior que foi porque quando você fala que eu não posso falar aqui o que é mas quando você fala que existiu fala tipo tá vendo essa pessoa então ela está aqui eu encontrei essa pessoa pronto ligar esses dois pontos é o que bastou pra vender essa ideia. Pra gente fechar me indica um livro. Cara, você quer alguma alguma sessão alguma prateleira específica? indicação que você queira dar? Sabor Idêntico Natural da Nathalie Lourenço que é um livro de contos que são vendidos como ficção científica mas eu não sou da ficção científica que não são são contos de humor são contos de humor muito pesado ou sei lá qualquer coisa da Selva Almada também são as duas coisas que eu estou um pouco obcecado no momento. Chico Felice muito obrigado pelo papo. Imagina, eu adorei eu agradeço eu devia estar pronto pra do livro eu sabia que ela ia vir daí de repente eu fiquei meu Deus um livro foi tipo apontar uma arma pra minha cara sabe? Mas é mais interessante quando é assim eu estava completamente desprevenido eu agradeço As versões impressas de A Casa Ricardo e Vânia e Elk Mulher Maravilha chegam aos leitores pela Todavia já a versão em áudio de Elk Mulher Maravilha e Rainhas da Noite de Chico Felice chegam aos ouvintes pela Storytel A Filha Primitiva da cearense Vanessa Passos foi o livro vencedor da sexta edição do Prêmio Kindle de Literatura o anúncio aconteceu na última terça-feira A Filha Primitiva é um romance que conta a história de três gerações de mulheres de uma mesma família em Fortaleza unidas pela dor e pelo abandono separadas pela fé pelo ceticismo e pelos segredos que guardam uma das outras isso segundo o comunicado a imprensa com o prêmio Vanessa embolsa 50 mil reais sendo 10 mil deles como adiantamento pela versão impressa de A Filha Primitiva que agora sairá pela Record os outros finalistas do Sertame foram A Jurema Sob o Céu do Sertão de Eduardo Soares Virgínia Mordida Giovana Vieira Sildá Augusta Uma Distopia Latino-Americana de José Manuel Torres e Xerê das Águas e Xerê das Águas de Jussiane Reis Mais de 2 mil títulos foram inscritos no prêmio Socorro Ascioli e João Paulo Cuenca foram os jurados dessa edição do Prêmio Kingdom Em começo foram só olhares que a moça com seus úmidos olhos negros grandes quase cobrindo toda a esclerótica correspondia a furto e com medo depois foram pequenas frases galanteios trocados às escondidas para afinal vir a fatídica carta Ela recebeu meteu-a no seio e ao deitar-se leu-a sob a luz da vela medrosa e palpitante A carta era a coisa mais fantástica no que diz respeito à ortografia e à sintaxe que se pode imaginar Tinha porém uma virtude Não era copiada do secretário dos amantes Era original Contudo a missiva fez estremecer toda a natureza virgem de Clara que com a sua leitura sentiu haver nela surgido alguma coisa de novo de estranho até ali nunca sentida Dormiu mal não sabia bem o que fazer se responder se devolver viu o olhar severo do pai as recriminações da mãe Ela porém precisava casar-se Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dor Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada Uma dúvida lhe veio Ele era branco Ela Ela Mulata A filósofa de Jamila Ribeiro é quem acaba de ler um fragmento de Clara dos Anjos romance póstumo de Lima Barreto A leitura faz parte da campanha Espalhe Lima uma das primeiras ações para marcar o centenário da morte do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma Lima se foi no dia 1º de novembro de 1922 aos 41 anos A Espalhe Lima é uma iniciativa do Brasil Lab da Universidade de Princeton nos Estados Unidos com a Companhia das Letras Difundir a obra do escritor no exterior é um dos objetivos da ação Mensalmente nomes como Lázaro Ramos Conceição Evaristo Silvio de Almeida e a própria Djamila claro lerão textos de Lima Os vídeos legendados em inglês serão disponibilizados no site espalhelima.com.br Autora de livros como O Infantil No Corredor dos Cobogós e dos romances Um Dia Toparei Comigo e Desnorteio com o qual venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2013 na categoria para estreantes com mais de 40 anos Paula Fabio está com Livro Novo na Praça Falo do romance Estudo sobre o Fim Bang Bang a Paulista Estudo sobre o Fim Bang Bang a Paulista é um livro sobre o Brasil atual é o meu quarto romance e faz parte de um projeto que eu nomeei como Trilogia do Desafeto ou seja livros independentes com histórias independentes mas que tem como pano de fundo um panorama da história do país e um modo social de um ponto de vista sempre da mulher neste caso eu comecei pelo fim 2018 2019 eu diria que esse romance ele pode ser lido como uma história de amor como um estudo da sociedade brasileira ao mesmo tempo é uma tragédia embora tenha bastante humor a trama se constrói a partir de um roubo de bicicletas no edifício de classe média em São Paulo e apresenta a complexidade da sociedade brasileira na formação e nas diversas nuances dessa onda ultraconservadora que se abateu sobre o país não é exatamente um protagonista como nos meus livros anteriores há vários personagens que atuam sempre com o mesmo peso no livro os personagens são entregadores de aplicativo moradores da quebrada pastores evangélicos empresários do coco e camelôs e eles representam os vários mundos que existem paralelamente mundos só perceptíveis uns aos outros por raros segundos e infelizmente por olhares enviesados e distorcidos eu busquei uma linguagem bastante acessível e um ritmo narrativo que tivesse a ver com os tempos atuais de muita agilidade mesclada com ironia e alguma perversidade o lançamento da obra acontecerá no dia 10 de março às 19h30 a Paula baterá um papo online com Humberto Conzo e Tami Ganan amigos aqui da casa a conversa será transmitida no Youtube pelo canal Primeira Prateleira do Humberto estudos sobre o fim Bang Bang a Paulista de Paula Fábio chegam aos leitores pela Reformatório Uma história sobre como um pequeno erro uma pequena falha pode causar uma grande comoção provocar um cancelamento essa é uma das formas de entender Retinta e o Pé de Jamelão livro do quadrinista escritor e ilustrador Estevam Ribeiro Retinta é uma personagem criada em 2018 que primeiro ganhou tirinhas que tocam em temas como racismo e valorização da cultura afro-brasileira para depois protagonizar histórias em livros o Estevam deu uma palavra sobre Retinta e o Pé de Jamelão nessa história a gente acompanha a relação dela com uma árvore que está na sua família desde quando sua mãe a plantou ainda criança é um grande Pé de Jamelão que fica em frente à casa de sua família e em um momento da história um pequeno Jamelão cai na blusa de uma pessoa e acaba causando um tipo de uma grande confusão porque graças a essa pequena mancha há uma comoção em todo o bairro em torno da intenção de cortar essa árvore então assim essa história ela faz uma alusão a como alguns alguns comentários alguns alguns tipos de atitudes ou intenções elas podem acabar causando o cancelamento de uma pessoa então é basicamente isso assim como um pequeno erro ou como algum tipo de fala algum tipo de de ponto de vista acaba causando então uma grande comoção e aí assim muitas vezes as coisas que são a história a biografia dessas pessoas são apagadas em torno de um erro ou de um ponto de vista ou de alguma observação mas a história ela é um pouco sobre isso sobre como pequenas coisas podem trazer como pode o ódio momentâneo ou a ira trazer levantar essas questões destrutivas e a história ela fala isso num outro campo mas a gente fala também sobre tolerância sobre memória sobre ancestralidade e legado e como a gente tem sempre que está preparado para poder sempre recomeçar depois de sair em ebook agora a versão impressa de retinta e o pé de jamelão de Estêvão Ribeiro chega aos leitores pela nova fronteira e por hoje é isso aí pessoal indica o podcast para os amigos e inimigos um abraço um beijo um aperto de mão e até a semana que vem